A Avon faz parte da minha vida profissional desde o início e estar neste programa internacional foi uma grande oportunidade para aprender coisas novas, a gente tem que estar aberto ao conhecimento todos os dias e desta forma poder trazer ao Brasil algo novo e melhorar ainda mais o que nós fazemos para os nossos pacientes.